E mais uma vez será aqui pregado, João capítulo 10 verso 22 ao 31, primeira leitura aqui na versão João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte amados, e celebrava em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno, e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão, então, vindo os judeus o rodearam e disseram, até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente, verso 25, respondeu-lhes Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu pai, essas testemunham de mim, verso 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, verso 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. verso 29, meu pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu pai, verso 30, eu e o meu pai somos um, e verso 31, então, os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem, até aqui. Vamos orar? Que o Espírito nos conduza nesse momento, e essa é a oração, para que o entendimento venha dele. Ore também para que haja conversões, irmãos, tanto nos vídeos, na propagação do Evangelho de Deus, tá bom? Vamos orar. Eterno Deus, nosso pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer nesse momento, através das escrituras, a qual já foi lida, será explicada, e necessitamos para que haja arrependimento, fé, salvação da aplicação do Espírito Santo, Deus. Sua palavra é eficaz, sua palavra é viva, sua palavra é cortante, Deus. Sua palavra é luz para os nossos pés. É sobre esta, Deus, que eu confio a ação poderosa do Senhor. Nos ajude a compreendê-la, nos ajude, Deus, a sermos conformados a ela, e, consequentemente, à imagem de Cristo. É o que queremos para as nossas vidas, é o que eu te peço para essa igreja, é o que eu te peço para todos nós. Nos ajude, Deus, que o Senhor me dê a fidelidade ao texto, a clareza na exposição, e, principalmente, Deus, que eu possa explicar claramente aqui, e o seu nome seja glorificado através disso. Obrigado por tudo. É o que oramos e pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui na continuação, após a exposição aqui, o discurso de Jesus sobre a alegoria do pastoreio, o bom pastor e as suas ovelhas. Jesus, ele abriu, do verso 1 ao 6, essa alegoria, depois ele explicou, do verso 7 ao verso 21, tudo aquilo que ele já havia dito. Agora, irmãos, estamos em mais uma festividade. O verso 22, ele marca uma nova festividade. E depois dos acontecimentos que, em geral, aconteceram na festa dos tabernáculos, irmãos, o evangelista, ele passa imediatamente para esta dita festa, festa da dedicação. E, como de costume nesta festa, Jesus sempre faz fortíssimas reivindicações. E, em contrapartida, suas reivindicações, elas sempre são acompanhadas pelo ódio dos ouvintes e rejeição. Mais uma vez, como já foi lido, ele falará daqueles que são ovelhas e daqueles que não são. Jesus agora é abordado por estes que requerem uma resposta dele. Ele responderá com base no seu último discurso, o do bom pastor. Veremos nesta passagem a ratificação, ou seja, a confirmação do seu tratamento com as suas ovelhas, o que ele lhes garante, o que ele promete, e também, amados, em contrapartida, vamos ver o porquê muitas pessoas não ouvem as palavras de Cristo. não se dedicam, não querem ter compromisso com as suas próprias palavras. As características das ovelhas são diferentes, irmãos. As ovelhas, como bem dito por ele, nesta alegoria, nesta parábola do bom pastor, essas ovelhas ouvem a sua voz. Essas ovelhas têm uma disposição em querer ouvi-lo, e não só ouvi-lo, mas obedecê-lo. E ele ainda diz, como já foi pregado aqui, elas não ouvem estranhos. Amados, assim como serão apresentadas características das que não são ovelhas na figura, desses perseguidores, desses fariseus, dessas pessoas que querem apedrejar o próprio Cristo, Então, ele vai estabelecer os dois parâmetros, das ovelhas e as não ovelhas. Para entender melhor, vamos entrar ao texto e exemplificar tudo aqui, e trazer a explicação sobre o texto. Vamos ler agora na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, a partir do verso 22, que diz o seguinte, E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Então, aqui está relatando no verso 22, que em Jerusalém havia uma nova festa, uma outra festa. As que nós conhecemos é a festa da Páscoa, correto? Uma observação da lei. Dos tabernáculos, também é uma outra festa, pré-figurada. E também temos agora aqui, irmãos, uma festa chamada Festa da Dedicação, fora a de Pentecoste também, que era uma outra festa prescrita pela lei. O que seria essa festa da dedicação, irmãos? A festa da dedicação em que se dá essa continuidade do discurso de Jesus. Aonde ele se encontra com essas pessoas, novamente? Os judeus. Ela não foi estabelecida no Antigo Testamento. Se você olhar no Antigo Testamento, quais são as festas prescritas e obrigatórias, você vai ver que da dedicação não está. Então, o que seria essa festa? Essa festa, ela celebra o que chamamos da reconsagração do templo em Jerusalém. Reconsagração essa que foi realizada em dezembro de 164, do ano 164 antes de Cristo. Porque o templo, amados, foi profanado. O templo, ele foi manchado por alguns governantes seleucitas. Chamado principalmente o governante antíoco, epifânio. E se você consultar os livros apócrifos, aqueles principalmente que marcam o período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, você vai perceber que é relatado nos livros apócrifos. Os livros apócrifos podem ser lidos por nós? Podem. Mas não o encaramos como inerrantes, infalíveis, como a própria escritura, inspirada pelo Espírito Santo. Mas não significa que os livros apócrifos são 100% mentiras. E que não contenham verdades lá. Então, em âmbito histórico, eu posso ler um livro apócrifo. E excelentes livros históricos são os livros de Macabeus. Primeira Macabeus, segunda Macabeus. E este governador, Antíoco Epifânio, que profanou o templo, ele é relatado. Em primeira Macabeus, capítulo 1, verso 59. Quem foi esse Antíoco? Ou também chamado de Antíoco IV. Ele foi um rei helenístico da dinastia Seleucida. Que governou a Síria entre 175 a.C. a 164. Período interbíblico. Os 400 anos. Seu reinado foi marcado pelas desolações. Saques do templo em Jerusalém. Emitiu ordens para os judeus profanarem os sábados. Profanarem o próprio templo, oferecendo animais impuros. O que Deus prescrevia na lei, que fosse aquele animal puro, sem mancha, sem defeito. O que esse governante institucionalizou é que fossem oferecidos porcos no templo. Ele começou a incitar aos judeus a não mais levarem a figura sacerdotal como uma figura de Deus. Profanou a religião deles. Então houve uma revolta dos judeus. Porque estamos falando de uma festa, né? Uma festa da reconsagração. E tudo isso tendo em vista essa revolta dos judeus. Selvagem perseguição de Antílco fez com que os judeus piedosos se levantassem em revolta, irmãos. Liderados por um sacerdote chamado Matatias e seus filhos. Após três anos de guerrilha dos judeus, sob brilhante liderança militar, sobre uma figura, que vocês vão encontrar lá no texto do livro apócrifo de 1ª Macabeus, chamada Judas Macabeus. Filho do sacerdote Matatias. Esses se levantaram contra o governo de Antílco e Epifânio. Então eles foram capazes de retomar Jerusalém em 25 de dezembro de 164 a.C. E libertaram o templo e rededicaram e estabeleceram esta festa da dedicação. Então a festa de dedicação marca a vitória de Judas Macabeus, o líder militar, onde ele conseguiu reconsagrar o templo de acordo com tudo aquilo que a lei, a palavra de Deus, instituía. Eis então que os judeus agora tinham uma nova festa. Esta festa, ainda hoje, é chamada de Hanukkah, pelos judeus. Esta comemoração ocorreu nos tempos de Judas Macabeus, como eu disse, no livro apócrifo você encontra isso, e trata-se de uma festa alegre, de oito dias, marcada pela iluminação das habitações, muito parecida com as dos tabernáculos, e pelas reuniões familiares. Embora não seja uma das três grandes festas dos peregrinos, ela reunia muita gente em Jerusalém. E quem está lá? Jesus Cristo. Ele está lá, comemorando, observando esta festa da reconsagração. Mas onde estava, né? Talvez você pergunte, onde estava Jesus neste intervalo entre as duas festas? Porque nós sabemos que todas as festas possuem um intervalo de tempo entre elas, correto? Elas não são celebradas no mesmo momento. Então os judeus se direcionavam para Jerusalém, observavam as festas e iam embora para suas casas, e isso tinha um período de tempo. Onde Jesus estava? E o período que se entende da festa dos tabernáculos até dezembro, ou seja, do período de outubro até dezembro, nós temos aí alguns meses. Dois, né? Dois meses inteiros. E as opiniões variam. Alguns dizem que ele permaneceu no Jordão batizando, tendo em vista o verso 40 do mesmo capítulo, e outros dizem que ele retornou para a Galileia. Mas enfim, irmãos, é uma pergunta que pode caber no texto, mas ele não fornece respostas. Mas o que sabemos? Que a última festa onde ele estava fazendo os discursos era a festa do tabernáculo. E se passou então dois meses até onde nós estamos. Então você vê, por isso que uma leitura cuidadosa do texto, ela é cabida aqui. Se você fazer uma leitura direta, você perde noção de tempo, você perde noção de cronologia. de um verso para o outro. Do verso 21 para o 22, tem dois meses de diferença. E o que ele fez nisso? O autor do Evangelho João não relata. E o texto diz, no finalzinho do verso 22, que era inverno. Tá bom? A palavra inverno aqui, ela vem do grego cheimão. E o que significa cheimão no grego? Utilizado por João. Significa inverno, propriamente dito, ou também pode ser traduzido por tempo chuvoso. Tempestuoso, tempestades. Tá bom? Então nós sabemos que, neste período de dezembro, qual que era o clima em Jerusalém, em Israel, era um tempo chuvoso. Tá? Ou o inverno, né? Podemos dizer que o inverno também. Então, amados, alguns veem na referência de João para o inverno, uma metáfora para a condição espiritual desses líderes religiosos. Frios, gélidos, espiritualmente. O leitor atento do Evangelho entende que o tempo e a temperatura das anotações em João são reflexos da condição espiritual das pessoas relatadas na história. Então, apenas um detalhe aí para alguns estudiosos da Bíblia, observando aqui a construção dos relatos de João. Verso 23, diz o seguinte, Jesus andava passeando no tempo, no alpendre de Salomão. Então, Jesus andava passeando no tempo. Cristo compareceu nesta festa, estava no templo, para que sua pregação produzisse frutos mais abundantes no meio de uma grande assembleia de homens. Jesus permanece pronto, irmãos, para anunciar o Evangelho. Isso aqui me traz atenção, me chama a atenção no texto, porque quantas vezes nós já vimos Jesus aqui sendo perseguido, quase apedrejado, mas você ao mesmo tempo percebe que ele não teme. Ele continua se preocupando com o quê? Na pregação da mensagem do Evangelho. Ah, mas ele poderia pregar de outras maneiras em outros lugares. Amados, Jesus está vendo a oportunidade aqui de muitas pessoas reunidas, observando uma festa, e ali ele anunciando a mensagem da salvação. Isso já nos diz, irmãos, que nós devemos pregar ao maior número de pessoas que nós pudermos alcançar. Porque nós observamos isso em Jesus Cristo, irmãos. Nós observamos essa vontade, essa disposição, e muitas pessoas que amam essa mensagem. um novo cântico colocou na minha boca. E que cântico é esse, irmãos? A não ser a mensagem da salvação. Essa mensagem, irmãos, estava nos lábios de Cristo. Eis a obediência, irmãos, ativa de Cristo. Em querer anunciar, em tempo e fora de tempo, utilizando todas as oportunidades que ele tem para levar essa mensagem do reino de Deus, nós possamos ter essa mesma disposição, amados. Porque muitas das vezes não enxergamos a mensagem como crucial para a vida do indivíduo. Nós enxergamos, às vezes, muitos obstáculos. Como? Como fazer? Ah, eu tenho vergonha. Ah, isso não... Amados, quando você realmente é salvo em Cristo, quando você realmente obtém a justiça de Deus através de Cristo na sua vida, isso coloca nos seus lábios a alegria da salvação. E você anuncia. E o texto situa aqui cada um de nós aonde que Jesus estava andando, passeando. E fala que no alpendre de Salomão. Ou, talvez, a sua versão aí fale pórtico, né? Pórtico de Salomão. E o que é isso? Pórtico, irmãos, são corredores. corredores com telhados. É como se fosse uma varanda. Tá? Coberturas. Você viu a mesma linguagem no capítulo 5, verso 2, aonde Cristo curou aquele paralítico, né? Há 38 anos, lá, à beira do tanque. Ali existiam alpendres também. E Jesus estava ali. E justifica, né? Ele está no alpendre. Por quê? Era inverno, ou seja, era um período onde as estações estavam um pouco agitadas ou, provavelmente, muitas chuvas. Então, ele estava no alpendre. Verso 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? se tu és o Cristo, díno-lo abertamente. Diga-nos, fale abertamente. Então, percebam, Jesus na festa andando pelo pórtico, os homens veem Jesus Cristo e rodeiam ele. E disseram, ainda irritados pelas chicotadas verbais que receberam de Jesus, que por implicação os demonizaram de ladrões, salteadores, estranhos, mercenários, não foi isso que ele disse? Na alegoria aqui do bom pastor? Aqueles que pulam, aqueles que entram por outro lugar são salteadores, são ladrões, aonde ele diz que a única porta é ele, Cristo, e aqueles que entram pelo aprisco devem passar por ele, porém existem outros que entram por outros meios, por outras doutrinas, então após receberem essas chicotadas, irmãos, eles se juntam ao redor de Jesus a fim de obter de seus lábios uma declaração com base na qual pudessem efetuar sua destruição. Eles não queriam parábolas, eles não queriam formas alegóricas, eles queriam provas, mas não para arrependimento e fé, eles queriam provas para colocar Jesus Cristo em uma condição de condenação e assim obterem aquilo que eles tanto desejavam, matar Jesus Cristo. E eles dizem, até quando terás a nossa alma suspensa? literalmente o que eles dizem é, até quando você erguerá ou arrebatará nossa alma? Que erguer a alma aqui tem o sentido de manter a pessoa em suspense. Ou significa, irmãos, no português mais claro, até quando você vai nos manter em dúvida? Até quando você vai falar dessa forma enigmática? Até quando? Fale logo! Se fosse sincera essa pergunta, irmão, seria louvável, mas não é. Porque muitos discípulos, e nós vemos isso nos relatos do evangelho, eles chegavam até Cristo e falavam, nos explique a parábola, nos dê o que que o senhor estava querendo dizer, mas era uma dúvida sincera. O que eles estão querendo fazer aqui, irmãos, não é esclarecer dúvida alguma. pois a alma, amados, desses homens estavam realmente cheias de ódio. A dúvida dessas pessoas era para a destruição, era para colocar a figura de Cristo numa condição sem saída. Mateus 11, verso 28 e 29, fala sobre aqueles que vão a Cristo com os corações sinceros, para esclarecer dúvidas. seria um método louvável, mas não é o que encontramos no texto. Mas como estamos falando de ovelhas genuínas, eu tenho que trazer para os irmãos. Ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, quando a matéria é dúvida e aprender com Cristo, ele diz, venham até mim, venham até mim, mas de que forma? De uma forma disposta a receber o ensino verdadeiro. E muitas das vezes, receber o ensino verdadeiro não é ter as suas vontades atendidas, irmãos. porque Jesus Cristo não falava para agradar fulano ou ciclano, mas sim ele falava conforme a fidelidade das escrituras e para esclarecimento das mesmas. E como ler as escrituras, né, irmãos? Eu não sei você, mas sempre que eu leio a palavra de Deus, eu sou altamente confrontado, altamente humilhado. então, por que nas pregações nós temos que achar que eu tenho que vir à igreja e ser contemplado? Eu tenho que ser atendido? Eu tenho que sair daqui motivado? Quem disse? Nós estamos aqui, quantos discursos nós já vimos de Jesus Cristo? Em João 6, por exemplo, ele olha para os discípulos e fala, e vocês não querem ir embora também? Se levantem. porque ele confronta a superficialidade dos seus seguidores que estavam indo atrás dele para serem satisfeitos. Amados, nós temos que ter uma noção de quando recorrermos a Cristo para aprendizado de que seja qual for a verdade, vinda dele é aquilo que é o melhor para a minha vida. E eu pergunto aos irmãos, eles queriam formas mais claras, argumentos mais claros de Jesus. Eles já não haviam ouvido de forma clara? Eles já não tinham a confirmação necessária? Mas estão errados aqui, amados, em acusar a Cristo. Como se ele até então não tivesse confirmado que tipo de fé que eles têm. pois a culpa era inteiramente deles se não tinham ainda um perfeito conhecimento de Cristo. Mas esse é sempre o caso dos incrédulos. Por quê? Que decidem antes permanecer em dúvida do que consolidar-se com a certeza da palavra de Deus. A incredulidade, amados, ela nunca vai estar saciada. A incredulidade, ela sempre vai te colocar mais e mais dúvidas. A incredulidade, ela não te dá contentamento na resposta bíblica. Por que não te dá contentamento na resposta bíblica? Porque a sua vontade, ela é superior ao que encontramos na palavra. E isso tem a origem no seu coração. sabe aquele texto que você está lendo e você vê? É. Isso é pesado, isso é duro. Aí você fala, mas não é para mim, não. Ou quando você está na igreja e está sendo pregada a palavra e você pensa, nossa, ainda bem que fulano está ouvindo, isso aí é para ele. Para ele? Isso é para você, meu querido. Isso é para mim. A palavra tem um efeito individual em cada um. Não fique terceirizando, porque terceirizar a mensagem, amado, é origem, tem origem na incredulidade. Por que que não é para você? Faça essa pergunta. Por que que não é para mim? E eles falam, se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Essa solicitação dos judeus parece insincera. Se não entendiam que ele afirmava ser o Messias, por que tentaram matá-lo repetidas vezes? Se era dúvida, por que tentaram matá-lo? Por exemplo, no capítulo 5, verso 18, tentaram matar ele. No capítulo 7, verso 25, tentaram matar ele. Os mesmos homens em Jerusalém. E no capítulo 8, verso 59. Se a questão era dúvida, por que tentaram matá-lo? alguém poderia perguntar por que Jesus não lhes dizia claramente, isto é, com todas as letras, eu sou o Cristo. Ele se revela claramente a mulher samaritana, por exemplo, ele disse isso. E por que não usava a mesma linguagem clara quando fala aos judeus? Eis o motivo, irmãos. Embora várias respostas tenham sido dadas a essa pergunta, a melhor segunda nos parece é a tradicional, isto é, que a mente dos judeus, particularmente esses líderes religiosos, o que eles achavam, qual era a concepção deles? Era que Cristo significava ser um rei político, muito mais do que espiritual, de Israel, em rebelião contra o governo romano. Então, amados, se ele falasse, eu sou o Cristo, isso teria implicações políticas. Eis o motivo que ele não vai com os próprios irmãos para a festa do tabernáculo. Estão lembrados? No capítulo 7, ele não desce com os irmãos. Quando ele está lá, no capítulo 6, também, a multiplicação dos pães e peixes, que tentam levar ele para Jerusalém à força. Sabe por quê? A concepção dessas pessoas é que ele era o Cristo, mas um Messias político, e ele sabia que se declarasse para esses homens que era o Cristo, as implicações contra Roma não poderiam ter dois governantes. Mas a intenção de Cristo nunca foi ser um governante político, e sim ter o seu reinado espiritual estabelecido. Verso 25, eis que vem a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, já avô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu pai, essas testificam de mim. Está aqui a resposta. Vamos por partes. Respondeu-lhe Jesus, já avô-lo tenho dito, e não credes. se os judeus estivessem dispostos a abordar as palavras de Jesus com um coração crente, saberiam quem Jesus era, e de fato, o Messias, o Filho de Deus. Enviado para realizar as obras de Deus, Jesus explica que a descrença cega e embrutece. A falta de fé desses homens, como resultado da má vontade para com Jesus, significa falta de entendimento espiritual. Vocês estão lembrados, irmãos, que as obras que Cristo realizou impactaram o homem ex-cego no capítulo 9? Onde ele fala pode, e até mesmo as pessoas, pode o endemoniado, porque eram as acusações que falavam sobre Jesus, dar vista a cegos? Ou seja, irmãos, Jesus Cristo, além de falar, ele exemplifica a sua origem, o seu ofício como mediador através das obras. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, logo ele vem e dá vista aos cegos. ou seja, o que falta aqui não é clareza em palavras, e se um coração disposto a querer Cristo, a obedecer a ele, ele deixa bem claro aqui, irmãos, já avô, eu tenho dito e não credes, as obras que eu faço em nome do meu pai, o que ele diz? Essas testificam de mim, testificar vem do grego martúrio, ou seja, mostrar, defender, ou seja, a palavra mártire, ela vem da mesma palavra testificar do grego, o que que é o mártire? É aqueles que morrem em defesa fazendo apologia, ou seja, amados, defendendo a sua fé, o cristianismo, ele fala de suas obras com o fim de convencê-los de serem duplamente obstinados, porque além da doutrina, eles tinham um notável testemunho em seus milagres, aqui vem a era apostólica também, irmãos, que vemos que os discípulos, os apóstolos, eles pregavam e também efetuavam milagres, por quê? para que isso validasse a mensagem do evangelho na construção da igreja primitiva, para que os alicerces fossem irremovíveis, coisa que não precisamos mais, por causa das escrituras que já foram formuladas e escritas por esses apóstolos, amados, porque além da doutrina, eles tinham um notável testemunho dos milagres, que realizou as obras no nome do pai, porque seu objetivo era testificar do poder de Deus nelas, por meio das quais fosse publicamente declarado que ele viera de Deus, ou seja, amados, as suas obras falavam por si só, o que ele realizava, e vamos entrar no capítulo 11 daqui a pouco, o tabuon já teve uma introdução do capítulo 11, Cristo vai dar vida a um morto putrefado, ou seja, em decomposição, mas antes disso, amados, nós sabemos que ele diz que ele é ressurreição, a ressurreição e a vida, então para ele comprovar que ele é a ressurreição e a vida, ele vai lá e ressuscita um morto, então vemos que as obras de Cristo anunciam a Deus, anunciam o Pai, verso 26, aqui as coisas começam a ficar ainda mais apertadas, mais duras para os ouvintes, ele diz no verso 26 o porquê eles não entendem e porquê as palavras ainda não estão claras, ele fala, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas como já vou tenho dito mas vós não credes ele reitera duas vezes as palavras vós não credes a fim de provar que eram surdos em relação à doutrina e cegos em relação às obras tem tem ouvidos mas não ouve tem olhos mas não vê a incredulidade ela embrutece os seus sentidos a incredulidade irmãos a incredulidade ela nos deixa como surdos como cegos Jesus Cristo pode ressuscitar o morto Jesus Cristo pode dizer eu sou a ressurreição e a vida e mesmo assim um coração obstinado não irá crer as pessoas amadas tem sido transformadas diariamente o evangelho tem continuamente sido pregado tem transformado vidas até hoje eu não estou falando de mentirosos hipócritas eu estou falando de verdadeiros convertidos por exemplo ver um homem irmãos que está na África conhecido nosso que vai passar um ano inteiro longe da sua família e que dá a sua vida pelo evangelho e que não quer um sustão um um dinheiro sequer para fazer isso sabe por que ele faz isso irmãos porque ele ama Cristo porque a mensagem do evangelho para ele é tudo e nós olhamos porque se ele tem essa disposição quem deve ser exaltado é aquele que gerou essa disposição nele que é Cristo Jesus porque ele era um homem morto ele era um homem irmão sem destino e Cristo deu um destino para ele assim como ele tem dado para muitos de nós nós olhamos para as pessoas e vemos essa transformação mas isso para o incrédulo não é o suficiente não é o suficiente pregar não é o suficiente porque não credes porque não sois das minhas ovelhas amados veja a cegueira espiritual desses homens veja a dureza faltava lhes a compreensão não porque faltava informação mas porque lhes faltava arrependimento e fé pode ter uma igreja e as pessoas do tabuão nossos irmãos do tabuão experimentaram isso pode ter uma igreja na esquina da sua casa pode ser o melhor passou podia ser Cristo pregando lá adianta quando a pessoa não tem um coração disposto a querer ouvir a querer aprender a querer se aproximar de Cristo adianta não adianta a culpa não é das pessoas na igreja não irmão a culpa é do seu coração que não tem afeições pelo salvador nós não devemos amados é justificar a nossa incredulidade irmãos ah eu não vou para a igreja por causa que aquele pastor eu não gosto dele é um herege tá bom então procura outra ah também não quero outra porque é tudo igual será que o problema está nas pessoas e nas igrejas meu querido será que o problema não está no seu coração quantas vezes você cogitou em suportar as pessoas em ajudar eu conheço pastores irmãos que eles são homens de Deus mas amados eles foram colocados em situações que eles não tem tanto conhecimento então antes porque você não dispõe você a estudar e você ajudar esse pastor por que você não se dispõe a mudar o quadro é muito fácil irmãos nós justificarmos como esses homens estão justificando a incredulidade deles nos fale com mais clareza clareza será que é falta de clareza irmão a minha situação a sua situação não é falta de clareza é falta de disposição de ovelha é falta de disposição de amar a cruz de contemplar a cruz porque não sois das minhas ovelhas e ouvir isso de Cristo é ouvir isso da boca de Deus ouvir da boca de Deus não sois das minhas ovelhas é nos remeter a um juízo final isso aqui são as piores palavras que pode existir na face desse planeta essas são as palavras mais duras que você pode encontrar na bíblia essas palavras aqui irmãos deveria nos colocar desfalecidos no chão tremendo de medo ouvir da boca do próprio Cristo quem virá julgar o mundo irmãos quem virá quem virá no trono de ira ouvir da boca dele não sois das minhas ovelhas ele assinala uma razão suprema porque não criam em seus milagres e nem na sua doutrina é porque são réprobos devemos aqui observar o propósito de Cristo pois uma vez que se vangloriavam de ser a igreja de Deus não era isso que eles faziam os judeus quem recebeu a lei de Deus os judeus nós somos a descendência de quem que eles falavam de Abraão nós somos a semente não era nem Cristo era eles então eles transformaram aquilo que Deus deu em motivo de auto justiça amados uma vez que se vangloriavam eles ser os detentores da salvação e assim a sua incredulidade em sua incredulidade nada irmãos os direcionava para o evangelho de Cristo para sua autoridade ele afirma que o dom de crer é uma dádiva especial veja amados tudo se trata dele nos conhecer e dele nos fornecer o entendimento de quem ele é como nós oramos nas sextas feiras aqui eu peço que Deus se revele mais a mim quando eu digo isso irmão nosso irmão Fábio também às vezes ora dessa forma quando nós dizemos isso isso quer dizer o que? porque minha vida está aquém do que eu deveria ser isso significa o que? que existe incredulidade ainda no meu coração e isso deve ser reconhecido tem incredulidade Jesus tem muita dúvida em mim como eu consigo sanar isso? o Senhor se revelando a mim Gálatas 4 verso 8 a 9 antes quando vocês não conheciam a Deus eram escravos daquele que por natureza não são deuses mas agora conhecendo a Deus ou melhor ou melhor sendo por ele conhecidos como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder querem ser escravizados por ele outra vez? o que os Gálatas estavam fazendo? saindo do evangelho e indo para a salvação por obras mas veja que o conhecimento salvífico é algo dele para nós e não de nós para ele por isso que ele diz porque não sois minhas ovelhas ou seja vocês não estão no meu conhecimento ou seja vocês não receberam a dádiva de me conhecer e não só por falta de férmios a incredulidade não foi devido à exposição insuficiente da verdade como vimos mas pelo seu ódio à verdade e do amor ao pecado e da mentira qualquer um que voluntariamente procure a verdade vai encontrá-la mas Jesus recusou-se a comprometer-se com os que voluntariamente rejeitam a verdade amados isso aqui para nós é muito importante porque a questão não é falta de informação irmãos amados ainda mais com o advento da internet coisa que há 10 15 anos atrás você não tinha a explosão de informação que você tem na internet hoje na sua casa se você quiser lá assistir um pregador que você quiser você entra no google lá você encontra documentos históricos digitalizados a informação irmãos ela está aberta a todos a pergunta que eu faço e que deveria estar realmente sendo feita a esses homens é o quanto você deseja a verdade o quanto você ama a verdade não é informação ou falta da mesma e sim querido a sua dificuldade a nossa dificuldade irmãos é porque nós amamos a mentira nós amamos o engano nós amamos o adultério nós amamos o homicídio olha para o nosso coração a nossa dificuldade com as escrituras ela tem origem dentro de nós ela tem origem na nossa pecaminosidade na nossa natureza e você deveria se arrepender disso meu amado todas as brigas toda a sua dificuldade todas as coisas que permeiam a sua vida sabe aquele problema que você ora ora e não sai dele é porque o seu coração ainda ama isso irmão você deseja isso para a sua vida você deseja o mal isso deveria nos colocar de joelho para lá Cristo abre o meu entendimento tira esse desejo do meu coração tira essa malignidade de mim tira porque isso me afasta do senhor mas enquanto você não reconhecer que essa origem está em você você vai permanecer nisso meu querido e vai culpar um e vai culpar o outro e vai falar de tudo menos de você menos de você verso 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz estão vendo o contraste estão percebendo a importância que a preocupação de Jesus olha o que ele diz as minhas ovelhas o que ele acabou de dizer mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas olha o que ele está dizendo logo em contrapartida em seguida as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço as e elas me seguem ele prova pelo uso do argumento extraído dos contrários e ele gosta muito de fazer isso você percebe que os evangelhos sempre existe um ensino de Cristo a partir de um contrário quando ele for falar de uma fé salvífica ele vai tirar como exemplo o que? aquilo que não é uma fé salvífica da onde que ele tirou o discurso do bom pastor? vocês estão lembrados? estão lembrados? da expulsão de quem? do ex-cego os salteadores e ladrões é direcionado a quem? aos líderes da sinagoga tá bom? então de um ponto contrário ele ensina o que é verdadeiro e o bom pastor é quem? é ele Cristo Jesus aqui não é diferente ele está fazendo a mesma coisa ele a partir do contrário daqueles que não são ovelhas porque não obedecem ao evangelho porque Deus eficazmente chama a todos quanto elegeu de modo que as ovelhas de Cristo se revelam por sua fé amados ele diz eu conheço-as e elas me seguem eu dou uma ênfase aqui um foco no me seguem porque isso pressupõe o que? seguir a Cristo pressupõe o que irmãos? obediência seguir a Cristo pressupõe o que irmãos? disposição para passar o que for enfrentar o que for por um bem maior e qual é o bem maior? o evangelho Cristo Jesus e de fato a razão pela qual o título ovelha é aplicado aos crentes é que eles se rendem se rendem a Deus sabe o que é se render irmãos? tem raiz na mesma palavra adorar adorar vem do grego procrastinos ou seja você se prostrar se render a ele e se render é você largar mão das suas armas das suas defesas dos seus instrumentos de auto justificação ovelha de Cristo é aquele que se rende a ele e é governado por ele pela mão do supremo pastor renunciando a sua ferocidade de natureza a sua rebeldia e se tornar algo como alguém dócil domesticável educável encontramos então uma consolação ainda que a maior parte do mundo não dê ouvidos a Cristo contudo ele tem suas ovelhas a quem ele conhece e por quem é também conhecido ele utilizar um animal a ovelha para exemplificar o caráter de uma pessoa salva isso não é aleatório porque o animal ovelha se você estudar ela tem características de que não ataca seu pastor uma ovelha quando está na fila do abatedouro ela não dá um pio ela se sujeita a ovelha ela é obediente quando o pastor grita lá ela já vem quando vai cortar o pelinho dela ela fica paradinha ele vai lá e corta e nós cheio de espinhos cheio de respostas cheio de querer cheio de coisas irmãos quem nós somos nós parecemos mais com animais selvagens cheios de presas de dentes e se alguém encosta em você já está pronto a morder quem nós somos uma ovelha irmãos é caracterizada como aquela que é dócil aquela que você vem passa a mão aquela que se sujeita minhas ovelhas ouvem minha voz eu conheço as porque é ele que cuida e elas me seguem verso 28 ele continua dizendo sobre suas ovelhas eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão uma promessa uma das coisas mais importantes que possamos observar nas escrituras sobre aqueles que verdadeiramente são ovelhas porque essa promessa do verso 28 é pra ovelhas irmãos é pra crentes irmãos não é pra bode não é pra salteador não é pra ladrão e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer porque que nunca há de perecer irmãos porque Jesus ensina claramente que o bom pastor é quem cuida delas não é por algo que é encontrado em nós é com base naquele que cuida das ovelhas o que seria uma ovelha ser um pastor irmão morre de fome porque assim como ela é totalmente disposta dependente isso também cria um vínculo uma necessidade do bom pastor se o bom pastor se afastar um mês ela fica lá os lobos vem pega ela tem as perninhas curtas não consegue correr muito também então é totalmente indefesa então com base no bom pastor ele nos garante uma proteção eterna porque ele diz nunca foco no nunca ênfase no nunca hão de perecer dá pra perder salvação irmão da onde que tiram isso então olha o texto da onde que tiram uma baboseira dessa da onde Cristo Cristo diz para aqueles que são salvos nunca hão de perecer está escrito aí você leu isso aí na bíblia que bíblia é essa que esse povo está lendo Jesus ensinou claramente que a segurança do crente na salvação não depende do esforço humano mas está fundamentada na graça soberana eleição em poder de Deus porque ele diz eu dou-lhes a vida eterna ele dá e quando ele dá nunca há de tirar nunca há de perecer e ele diz e ninguém foco ênfase para o ninguém para o ninguém e nunca você vê que isso é absoluto na frase dele nunca ninguém são imperativos absolutos as arrebatará da minha mão os crentes são suas ovelhas e é dever do bom pastor proteger seu rebanho esta é a vontade daquele que me enviou como ele diz em João 6,39 insistir que um verdadeiro cristão pode de alguma forma ser arrebatado das mãos do bom pastor é negar a verdade das escrituras ou seja quando eu nego quando eu crio uma doutrina que não tem respaldo do bíblio que é o contrário do que está na bíblia eu chamo isso do que irmãos heresia você conhece igrejas que falam oh cuidado vai perder a salvação oh depende de você depende de mim mas Cristo fala que é ele que me dá a vida e é ele que mantém amados é também difamar esses ensinos heréticos também é difamar o caráter do Senhor Jesus é invalidar a obra que ele fez por nós na cruz é deixar um Cristo fraco totalmente dependente do homem e não é assim porque se dependesse de nós quem nós somos como nós lidamos com a salvação qual é o valor que nós damos para Cristo todos os dias junte as sentenças agora agora irmãos minhas ovelhas vamos ver o que ele falou das minhas ovelhas primeiro ele diz que as ovelhas ouvem minha voz me seguem certamente nunca perecerão e agora perceba eu Cristo ele fala então minhas ovelhas ouvem minha voz me seguem e certamente nunca perecerão correto? está no texto isso aí agora ele fala eu Cristo as conheço lhes dou a vida eterna cuido para que ninguém as tome de minhas mãos onde que está a dependência do homem onde que está a ovelha ouve a ovelha segue e certamente nunca perecerão por quê? porque é cuidada por alguém então você vê que a nossa condição está totalmente atrelada condicionada a alguém aí Cristo fala eu as conheço e por que será que eles as conhecem? por que ele conhece? porque é ele mesmo que salva lhes dou a vida eterna então eu não obtenho a vida eterna eu recebo a vida eterna tá? que fique claro isso e ele diz que cuida para que ninguém as tome de minhas mãos então em matéria de preservação de salvação depende de quem? do homem ou dele? dele muito claramente as pessoas não podem tornar-se ovelhas ovelhas não ouvem estranhos nem os seguem e mais é porque o bom pastor dá a vida eterna às ovelhas que elas nunca perecem e ninguém as tira de sua mão de suas mãos as ovelhas não são as ovelhas não são passivas de forma alguma elas ouvem elas seguem mas a ação é resultante da dádiva da fé quando eu digo que não é passivo irmãos eu digo que essa fé que elas recebem fazem com que elas obedeçam verso 29 meu pai que está meu pai que mas deu ou que as me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão da mão do meu pai então aqui ele dá mais um exemplo e justifica o porquê que não perdemos esta salvação porque meu pai que as me deu vendo todas as ovelhas como um só rebanho Jesus se refere a elas como aquilo que o pai me deu o que nós estudamos aqui na EBD quem é o agente da justificação quem então que nos torna ovelha irmãos alguém se torna ovelha não Deus é que nos torna ovelhas tá uma pessoa conserva um presente especialmente se ele foi dado por alguém tão querido como é o pai para o filho isso explica o verso 28 e ele diz Jesus que este ou seja o pai é maior do que todos um pai certamente prezará protegerá aquilo que ele em seu amor incompreensível deu a seu filho observe que nesse caso o pai deu ao filho e permanece a propriedade do pai é agora propriedade de ambos esse presente então sendo mais excelente do que todas as outras criaturas não podem nunca perecer então existe um senso de propriedade das ovelhas deste grande aprisco principalmente no pai e se é do pai é do filho se o pai ama o filho também ama se o pai protege o filho também protege e ninguém diz o texto pode arrebatá-las da mão do meu pai então amados este ninguém é quem este ninguém ele quer se referir ao lobo ele quer se referir ao que ele disse no verso 12 na alegoria do bom pastor veja lá mas o que é mercenário e não pastor de quem não são as ovelhas vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas o que fizeram com esse cego dispersaram ele Jesus estava lá com ele Jesus estava lá para abraçá-lo amados ninguém pode arrebatá-las da minha mão tem poder sobre as ovelhas não nem satanás nem o falso profeta nem o perseguidor poderoso da igreja nem ninguém mais em tempo algum poderá arrebatar qualquer ovelha da mão do meu pai você fica com medo do que irmão primeiro a Pedro capítulo 1 verso 4 e 6 uma herança temos nele imaculável veja para uma herança que jamais poderá perecer que herança é essa irmãos a não ser a herança que está guardada em Cristo Jesus veja o que Pedro diz jamais jamais poderá perecer maculagem ou seja manchar perder o seu brilho perder o seu valor ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês quem? ovelhas tá pode passar que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus olha lá são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo ou seja isso é algo que está lá fixo com base em nós com base no que Cristo garantiu no poder divino e isso o homem nenhum nem mesmo Satanás nem mesmo outro poder pode mudar e ele diz no verso 30 eu e o pai somos um essa declaração ecoa a confissão básica irmãos que os próprios judeus tinham sabiam disso o termo um é neutro não masculino e sugere tradução uma coisa para Jesus ser um com o pai mas distinto dele como cremos na trindade equivale uma reivindicação de divindade sem dúvida que a ênfase recai sobre a unidade de suas obras com o pai porque as obras aqui mencionadas é o aprisco e as ovelhas quando ele diz eu e o pai somos um ele quer dar ênfase claro na sua divindade e também armados falar que aquilo que ele se preocupa aquilo que ele adquire o cuidado com as suas ovelhas é tanto preocupação dele como preocupação do pai e sua intenção e sua intenção é rebater os escárnios dos ímpios pois poderiam alegar que o poder de Deus não lhe pertencia absolutamente de modo que ele não poderia prometer a seus discípulos que tal poder com certeza os protegeria ele pois testifica que suas atividades estão intimamente unidas ao pai e essa assistência jamais faltará a si e as suas ovelhas e essa declaração amados é o que ataca o cene do judaísmo porque como um povo monoteísta eles não enxergavam a trindade com três pessoas distintas então quando Jesus fala eu e o pai somos um aqui as coisas começam a ficar difíceis ainda mais uma declaração que desperta fúria e desse modo a declaração de unidade com o pai desafiava as noções limitadas do judeu sobre monoteísmo ainda que houvesse no antigo testamento indicações claras até mesmo no relato de Gênesis onde ele fala façamos o homem a nossa imagem semelhante façamos no plural ou seja é um só Deus sim mas em três pessoas Deus pai Deus filho Deus espírito então amados no verso 31 veja o resultado os judeus pegaram então outra vez em pedras é falta de clareza é falta de clareza de ensino os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar Jesus compreenderam os judeus perdão compreenderam muito bem a fala de Jesus eu e o pai somos um que afirmava igualdade absoluta com o pai ora se Jesus não fosse Deus os judeus não estariam absolutamente certos em considerar essa afirmação como uma blasfêmia e não justificaria eles apanharem pedras a fúria da hipocrisia a fúria da incredulidade enfurecido com o que de forma precisa inequívoca iniquívoca percepção com outra reivindicação blasfema claro que da visão dos judeus para Jesus aonde ele declara sua divindade os judeus hipocritamente explodem em fúria pegam pedras novamente para apedrejá-lo a quarta vez no evangelho de João capítulo 5 capítulo 16 capítulo 7 verso 1 capítulo 8 capítulo 59 e agora embora Roma tivesse o direito dessas execuções eles estavam prontos para passar por cima disso a hipocrisia de chegar a Cristo e falar seja mais claro a hipocrisia de estarem prontos a rejeitar o evangelho amados o que que o texto nos ensina que essa disposição desses homens não é está provado não é a disposição de uma ovelha mas eu quero te confrontar com essas palavras e me confrontar qual é a sua disposição perante a palavra de Deus você aceita de bom grado você está disposto a obedecê-la você está disposto a se render a soberania de Cristo porque essa é a disposição daqueles que ouvem a voz do seu pastor é um texto que nos coloca na obtenção de algumas respostas e você deve se perguntar isso você deve olhar para o texto e perguntar se realmente você é uma ovelha se você acha que não irmãos você ainda tem tempo para aclamar a Cristo e pedir que ele mude a situação de sua vida porque ele somente ele somente Deus o agente da justificação pode conceder salvação em Cristo eu quero fazer uma oração